Goiânia, o Lima Eco-Romeu, o posto espera da 32, pronto. Lima Eco-Romeu, autorizado a alinhar e decolar, pista 32, vento 350 graus, 1, 0, 9. Sente grato a linha e decola, Lima Eco-Romeu, da 32. Goiânia, o Azul 4325? Azul 4325, torre. É, eu tô aqui por gentileza, aeronave tá embalante, a opção, a senhora pode me informar se existe alguma DLA pro nosso plano? Ah, é o BT que eu recebi aqui a última, 1, 4, 3, 1, já é uma DLA, 1, 4, 3, 1, agora 1, 4, 3, 2, recebi uma pro 1, 4, 3, 1, vai dar por mais 45 até 15 e 20. Ah, perfeito, vai ser o suficiente, então muito obrigado pela informação, Felipe. Do Rio, Juliette, Juliette, Papá, no ponto espera, 32, pronto. Juliette, Juliette, Papá, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, Juliette, Juliette, Papá. 90 nós. E roda. Fora o solo, Lima Eco-Romeu. Lima Eco-Romeu, decolado aos 39, chame o controle Anápolis, 1, 2, 9, decimal 45. 1, 2, 9, 4, 5, grado, bom dia, Lima Eco-Romeu. Controla Anápolis, bom dia, Papá, Romeu, Lima Eco-Romeu, transfere. Papá, Romeu, Lima Eco-Romeu, bom dia, contato a dança de colagem, suba nível no 0, 0, Viari. No 0, 0, Viari, Lima Eco-Romeu. Controla Anápolis, muito bom dia, Papá, Papá, Romeu, tchau. Sai Dari com 5.000 pés, ou curva esquerda? Para radial 255, eu posso. Papá, Romeu, uniforme, Nova Iberdelta, suba ao 4.50, agora centro Brasília, 1, 3, 3, 05, alterna 1, 2, 4, 07. Agora Brasília, 3, 3, 05, alterna 1, 2, 4, 07, grado, bom dia. Paranápolis, Papá, Romeu, Juliette, Romeu, Charlie. Papá, Romeu, Juliette, Romeu, Charlie, prossiga. 0665, está mantendo o CGL em Terra Tango, Golf, vai manter o setor norte, agora está na segunda. Ciente, confirma o estúdio que mantém, Juliette, Romeu, Charlie. Está mantendo a baixa altura, treinamento. Ciente, mantenha a baixa altura, Juliette, Romeu, Charlie, se necessário, ascensão e informe imediatamente o controle. Ciente, vai manter a baixa altura, salvarendo o que tem dentro da agulha. Ciente, Papá, Romeu, Lima Eco-Romeu, informe, Idelpo do destino. Idelpo do destino, 1, 8, 7, Lima Eco-Romeu. Ciente, autorizado, direto a destino, Lima Eco-Romeu. Direto destino, grato, Lima Eco-Romeu. Coisa boa. Está bom demais. Papá, Papá, Mike, Romeu, Hotel, Anápolis. Acione 0517, 0517, confirma o decolado da São Miguel Passa 4. Afirmo, 0517, transporte do Mike, Romeu, Hotel, decolado do Tizuru, São Miguel Passa 4. Destino, 3, uísque, novembro, Sierra. Ciente, o Papá, Papá, Mike, Hotel, Romeu, apenas confirmado, é 0571, ou 0571 no seu transponder. O controle não conseguiu seu contato radar, confirme a rádio à distância do auxílio mais próximo. 0571 no transponder do Mike, Romeu, Hotel. Estou 32 milhas fora do Sivio Anápolis, que é ali, então. Gente, aproximado pelo setor oeste? Negativo, sul. Aproximado pelo setor sul. Magnética, norte, 357. Gente, o Mike, Hotel, Romeu, na Pro do Civil. Agora sim, o controle possui seu contato radar vai na Pro do Civil. Reporte visual com aeródromo para descida. O seu automata é 500 PSG-L? Aro, firmo. 500 PSG-L, reportará quanto visual com o Civil Anápolis, graças na sua escuta permanente, Michael, Romeu, Hotel. Michael, Romeu, Hotel, apenas para o seu conhecimento, como referência, o QNH no militar, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 7, graças ao Michael, Romeu, Hotel. Controle, Anápolis, bom dia. O gol 1-9-5-9, está cruzando 4.000 Loduvino Alfa. Gol 1-9-5-9, excelente dia, contato da nossa decolagem, suba nível 3-7-0, sem restrições, a Loduvino Alfa. 3-7-0, liberado das restrições. O gol 1-8, 1-9-5-9. Gol 1-9-5-9, com referências, autorizada para o EGDIS. EGDIS, com referências, o gol 1-9-5-9. EGDIS, com referência, o gol 1-8. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Altitude. Mistura a combustível, né? Como essa aeronave é, como eu já falei nos meus vídeos aí anteriores, pra quem me acompanha, é uma aeronave aspirada. A aeronave aspirada, então eu... Como ela vai subindo, ela vai perdendo pressão, menos full pressure, né? Vai subindo, perdendo potência, eu tenho que ir fazendo as regulagens... Eu tenho que ir fazendo as regulagens de misturar o combustível na subida. Assim como na descida também. Nosso radar aqui tá tudo tranquilo. E vamos nivelar daqui a pouquinho no... 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. 1-0. 1-0. Cruzeiro. Cruzeiro. Coal flaps. Closed. Throttle, propeller and mixture. Já fiz a regulagem aqui. Vou reduzir somente agora. Vamos ver se a força ideal permanece 3-3-8. Nossa RPM para 2-1-4-centas. Lima é com o nível 1-0-0. Sente, posso estimar de pouso? Estimar de pouso 1-0-0. 1-0-0, senhor. 1-0-0, sente. 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. Corrigindo, pessoal. É, é isso mesmo. Throttle, propeller and mixture. 1-0-0. 1-0-0. 1-0-0. 1-0. 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 só ajustar como eu já estou aqui a 2400 RPM manifold pressure ela já caiu para 21, não tem muito o que fazer eu vou reduzir só um pouquinho mais na sua mistura bem de leve bem devagarinho para não disparar a temperatura dos cilindros CHT como os cilindros aqui estão bastante frios a gente pode ir aqui para 16 galões a gente pode ir aqui para 16 galões Nosso range aqui no nosso radar, o ideal é que fique em 40 milhas, ele vai me dar muito mais precisão. 2,5, 0,5. 2,5, 0,5. Centro Brasília, boa tarde, Papa Romeu, Lima, Eco Romeu, transfere. 1,5, 1,8. Caso falhe as comunicações na Terminal Uberlândia, chamará o controle em 1,2,2, decimal 8,5. 7,1,2,2,8,5, até lá na sua escuta, Lima, Eco Romeu. Mike, India, X-Ray, chame o Centro Recife agora em 1,2,7, decimal 2, alterna 1,2,6, decimal 1. Sangama Romeu, Fox, Juliette, Bravo, contacti a Anápolis Approach, 129, decimal 4,5. Sangama Romeu, Fox, 129, decimal 4,5. Tô dando uma olhadinha pra trás Minha GoPro tá lá ainda Porque nós estamos agora Nós estamos agora a 200 nós Praticamente Vendo de cauda Vendo de cauda de 25 nós E estamos com 199 Nós agora I know Música 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 Música